E aí rapaziada e moçada do canal, beleza galera, o sol tá raiando ali ó, vamos ali dar uma voltinha, né galera, tô indo ali na selva, ver como é que tá, já tem uns dias que eu não venho aí e sei nem se as asas brancas ainda tão sentando, porque já tem muito tempo que eu não venho, muitos dias, então vou ali dar uma voltinha, vou lá ver se tem, dá pra dar uns tiros, né, e você que não for inscrito, se inscreva no canal galera, você que tá assistindo meus vídeos aí que você gosta, se inscreva pra dar aquela força e receber as notificações, cada vez que eu postar um vídeo, você receber, beleza galera, valeu rapaziada, tamo junto, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Galera, está começando agora o Frank Sniper. Quem puder dar uma força no canal dele lá. Beleza? Valeu pessoal. Muito obrigado. Aparecendo alguma coisa eu mostro para vocês. E aí? Vai, gente, uma coisa que eu me networker. E aí, vamos ver. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.